Vida de Maravilhosa, cheia de tantos mil Vida de Maravilhosa, coração do meu Brasil Vida de Maravilhosa, cheia de tantos mil Vida de Maravilhosa, coração do meu Brasil Vida de Maravilhosa, cheia de tantos mil Vida de Maravilhosa, coração do meu Brasil Perto do samba, as lindas canções Que vivem na alma da gente É com o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil